E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um bate-papo e hoje eu vou falar um pouquinho da minha rotina de exercícios e um pouquinho da alimentação saudável, das escolhas que eu venho tomando desde o começo do ano. Principalmente porque no meu último vlog algumas pessoas comentaram pedindo A Nanda Dantas e a Priscila Chittini, 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 desculpa, não sei pronunciar seu nome, mas elas pediram pra eu gravar um vídeo contando um pouquinho dos exercícios que eu faço em casa. Muito obrigada pela dica e primeiro eu vou começar a contar um pouco da minha história relacionada a exercícios e a Fran que vai participar do vídeo, tá bom? Desde pequena eu sempre odiei exercícios, sempre odiei educação física, eu fugi educação física e eu lembro que eu tentei fazer academia algumas vezes, mas eu começava, depois parava, tentava correr também, mas eu nunca aguentava nem três minutos, até eu me casar. E assim, não é porque meu marido queria que eu emagrecesse, não queria nada disso, não, é porque ele é muito ativo, ele é muito atlético, ele adora todos os esportes, tudo que der pra ele fazer ele vai conseguir, então ele é viciado mesmo, ele surfa, faz futebol, gosta de artes marciais, então eu comecei a acompanhá-lo, comecei na academia com ele, eu fazia um pouquinho de tudo também, comecei a malhar, comecei a tentar correr, então quatro anos atrás eu comecei na academia pelo menos quatro meses por semana. Só que depois que a gente mudou pra cá, em agosto do ano passado, eu parei completamente de ir na academia, mas eu não cheguei a engordar muito, na verdade eu não falei, mas eu nunca fui, sim, super gorda, nem nada, nunca fui neurada com isso, eu só comecei a exercitar mesmo pra acompanhar meu marido, comecei a achar legal e tal, e é lógico que eu queria perder um pouquinho da pança, da barriga e minha bochecha gigante também, porque quando eu engordo um pouquinho, a primeira coisa que cresce é a minha bochecha, eu falo assim, sério, é muito grande. Mas quando chegou no começo do ano, eu decidi mudar, principalmente minha alimentação, eu sempre comi muito mal, eu nunca gostei de salada, de frutas, coisas saudáveis, eu quando era adolescente comia muito McDonald's, muito refrigerante, então sim, né, destruí meu corpo, aí no começo desse ano eu decidi mudar, não só pra emagrecer, mas pela minha saúde. Eu nunca falei aqui no canal, mas eu tenho algumas coisinhas assim, né, não é nada demais, eu tenho pedra no cinto, pedra na vesícula, eu tenho refluxo, um pouquinho de problemas de estômago, intestino, né, que é a síndrome do intestino irritável. Era meio chato tudo que eu comia de um pouquinho mais gorduroso, eu passava mal, eu me sentia com dor de estômago, com refluxo, tudo que tem direito. Eu tentei dar uma diminuída em algumas coisas no começo, principalmente coisas gordurosas, fritas, hambúrguer, fiquei, sei lá, dois, três meses sem comer hambúrguer, estando nos Estados Unidos é um pouco difícil, porque aqui tem cada hambúrguer. Cortei açúcar, parei de comer açúcar mesmo, botava açúcar no café, parei, parei de comer muito chocolate, às vezes no fim de semana, lógico que eu comia, né, carne vermelha eu também parei de comer durante um bom tempo, assim, durante a semana, no fim de semana, obviamente, eu comia. Eu não quis cortar nada completamente, porque eu não cheguei aí no nutricionista. Fazendo aos poucos, fui só trocando algumas coisas, troquei arroz normal pra integral, comecei a comer muito mais salada, então acabava que eu não sentia tanta fome, tanta vontade de comer, sei lá, um pão, por exemplo. Eu tirei comendo glúten, lactose, comecei a comer queijos mais magros, né, tipo cottage, cream cheese às vezes. Então foi isso, aí eu mudei minha alimentação, fiquei bem melhor, sério, melhorei bastante meu estômago, refluxo, essas coisas, parei de passar mal o tempo todo. E também minha disposição melhorou 100%, eu tava, assim, super desanimada, ficava assim, aí eu comecei a comer melhor e comecei a amar comida saudável. Aí eu comecei a me exercitar um pouquinho também, abri uma academia no meu condomínio, do Prédio, uma bem pequenininha, com uma esteira, um elétrico e alguns pezinhos. Aí eu comecei a ir lá. Só que, assim, eu não tava vendo muito resultado. Eu sempre tive bastante flacidez, sabe? Então eu não via muita diferença. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Até que a Renata mais apareceu na minha vida. Eu encontrei o canal dela bem no começo do ano e ela citou um vídeo que eu já conheci, eu já tinha tentado fazer lá em 2012. Acabei não seguindo, não conseguindo fazer mesmo. Que é o vídeo da Jillian Michaels. Pra quem não sabe, a Jillian Michaels é super famosa aqui nos Estados Unidos. Ela é um personal trainer que tem vários DVDs aqui, eles tal, aparecem alguns programas de TV e ela é ótima. Ela tem vários vídeos no YouTube que você pode seguir e assistir de graça. Eu comecei a fazer esses exercícios que se chamam HIIT, né, em casa, e muitos exercícios isométricos também. Que eu acho que esses exercícios são os que funcionam melhor pro nosso corpo, né? E a Renata citou um vídeo que chama Six Week, Six Pack. Então, em seis semanas eu teria o abdômen definido. Tipo isso. Comecei com tudo no começo, fiz uma semana quase toda seguida, uns cinco dias seguidos, pra eu pegar preparo físico mesmo. Aí depois eu comecei a fazer um dia assim, um dia não, até terminar as seis semanas. E às vezes, no intervalo de um dia pro outro, eu ia dar uma corridinha na praia, essas coisas pra relaxar mesmo. Ia na ioga. E durante essas seis semanas eu comi super bem, mantive o foco. Eu cortei também sucos prontos e chás, essas coisas que vêm em garrafa, em caixinha, porque vem muito açúcar. Então, eu cortei e comecei a tomar só água e água com limão. E foi ótimo, eu vi muita diferença no meu corpo, principalmente no abdômen, né, porque o vídeo é pro abdominal, mas eu não cheguei a ficar com o abdômen rachado, não. Eu acho que teria que fazer por mais seis semanas pra eu conseguir, sabe? Mas quando acabou as seis semanas, um pouquinho depois eu comecei a dar uma relaxada. Comecei a voltar a comer um pouquinho de besteira no fim de semana, tentei manter o foco durante a semana, e no fim de semana saia pra comer alguma coisa, ou comia churrasco, essas coisas. Então, acabei ganhando um pouquinho de peso depois, mas durante essas cinco semanas eu acho que eu perdi, foram mais ou menos 10 pounds, 10 libras que eu perdi, vou deixar aqui na tela em quilos. Hoje eu já ganhei metade disso de volta, mas eu continuo tendo bem mais preparo físico, continuo tendo bem mais disposição pra fazer as coisas, até pra correr, coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Até meu marido, que tinha bastante preparo físico, ele começou a fazer esse vídeo comigo durante essas seis semanas, e ele falou que melhorou muito várias coisas. Começou a surfar melhor, começou a correr melhor, teve mais, sabe, ânimo pra fazer as coisas. E eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram fazer, tá? Mas eu quero já avisar que é bom vocês consultarem o médico, é bem pesado. Então, se você tiver algum problema de saúde, ou tiver um problema no joelho, alguma coisa, talvez venha piorar depois desse exercício, tá? Então, é bom você falar com o médico, é bom também, se quiser fazer uma dieta, falar com o nutricionista, tá bom, gente? Tem que falar isso, porque eu não tô aqui pra ensinar ninguém, eu só tô aqui pra contar a minha experiência. E hoje em dia, eu comecei a introduzir outros vídeos, outros treinos na minha rotina. Eu continuo fazendo esse da Julia Michaels, mas eu comecei a fazer outros dela também. E ela tem um também que é de 30 Day Shrap, que é 30 dias pra emagrecer, pra encolher, né? E é muito bom também, tem dois vídeos dessa série no YouTube, eu também vou botar aqui embaixo. E hoje em dia, eu faço o nível 2. O nível 3 não tem no YouTube, só se você comprar o DVD dela mesmo, tá? E eu não tô fazendo propaganda dela, tá? Só tô compartilhando algo que mudou a minha vida. Segunda, quarta e sexta, eu tento fazer o do EBS ainda, porque por enquanto é o melhor que tem. E nesses dias intercalados, eu tento fazer um dos 30 dias de emagrecimento. E no outro dia, eu faço algo mais tranquilo, algo de fortalecimento muscular, que seria algo mais focado em abdominal, abdominal, perna, bumbum. E eu também sigo alguns vídeos, que eu vou colocar aqui embaixo. E a maioria daquela série P4P, não sei se vocês conhecem, vídeos rapidinhos, de 8 minutos, então tem o que chama 8 Minute Abs, que é 8 minutos pra abdominal, que mata. De verdade, é bem pesado e é bem rapidinho, quando você não tem tempo e tal. Tem dia que eu mario por menos de 20 minutos, e a maioria dos dias não passa de 40. Mudou a minha vida, por isso que eu tô aqui falando com vocês, que vale super a pena tentar, sabe, mudar pelo menos um pouquinho a alimentação, tentar fazer um vídeo mais leve. Nesse canal que tem os vídeos da Gina Michaels, que é chamado BeFit, tem vários outros vídeos, tem vídeo de yoga, tem vídeo de alongamento, tem vídeos mais leves, sabe? Por favor, não passe dos seus limites, consulte um médico. Eu sei os meus limites, eu tenho minha médica aqui, eu sempre faço os exames e tudo mais. Mas é isso, gente, sempre tem altos e baixos, tem semana que eu não malho nada, tem semana que eu malho duas vezes, tem semana que eu malho três. Não tô muito preocupada, não tô muito assim, ah, preciso emagrecer. Não é, é só porque eu não quero parar mesmo, quero continuar tendo ânimo, continuar tendo força, né, pra fazer as coisas. É bem divertido, alguns desses exercícios, você se diverte, alguns você morre, alguns você quer matar a Gina Michaels. Ah, e eu esqueci de falar, mas alguns vídeos que eu gosto de seguir, de vez em quando também, quando eu quero algo mais localizado, é da Gabriela Pugliese, acho que quase não conhece, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. E mil desculpas, agora que eu tô lembrando de falar isso, mas a maioria dos vídeos que eu citei são em inglês, mas eu acho que dá pra seguir, é um pouco complicado, da primeira vez, você seguir e fazer. Então tenta assistir uma ou duas vezes, pra você entender. E se você não sabe inglês, eu quero só te explicar uma coisa, rapidamente. Esses vídeos da Gina Michaels, ela sempre coloca uma pessoa, pra fazer um nível mais leve, e uma pessoa pra fazer um nível mais difícil. E normalmente ela faz o meio T. Então sempre segue, eu acho que desses vídeos que eu vou citar, a menina da direita do vídeo, que sempre faz o nível mais leve, tá? Então começa a fazer do mais leve, não faça tudo se você não aguentar, tenta prestar atenção na posição de tudo, tentar deixar tudo direitinho, pra você não se machucar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. comentem aqui embaixo, falando o que você achou. Deixem um gostei pra mim, se inscrevam aqui embaixo, se você não for inscrito. Eu espero que eu tenha incentivado vocês, a tentar ter uma vida mais saudável, porque fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu sou muito mais feliz, porque eu vi que eu consigo comer melhor, que eu consigo me exercitar. Então isso me ajudou a provar, que eu consigo fazer o que eu quiser, na verdade. E a última coisa que eu quero fazer, é mandar beijos, pra algumas de vocês, que me pediram nos comentários. A primeira é a Beatriz Felipe, muito obrigada pelo carinho, beijão pra você. E também pra prima dela, a Ana Luisa Sims, beijão pra você também. E pra mais duas pessoas, a Larissa Alves Gonçalves, e a Lívia Samilli. Gente, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por todos os comentários, super fofos e tudo mais. Fico super feliz, fico super motivada, e vocês não sabem o quão bem vocês fazem pra mim. Muito obrigada, e até o próximo vídeo. Tchau! De novo, Zé Gal. Ótimo. Tchau! 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 Tchau!